Bom dia, Marcos. Bom dia, senhor Lucinho Rosa. Oi? Lucinho Rosa. Esse é o seu apelido aqui na empresa. O quê? O senhor é bravo. Fica Rosa. Fica Rosa, 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 fica Rosa. Para com isso! Mas não para não. Esse é meu sonho. Sonho? Isso não é um sonho. Ah, não? Então...